Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz, amai muito para ser desamados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto para julgar sem as restrições da matéria e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade, pois de vossa parte serias muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo que tendes necessidade. A todos os sofrimentos, dispensai uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazer-lhes todo amor e toda justiça. Amai muito, para os amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há cem anos. De tal maneira vos modificastes para melhor que aceitais hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente teríeis rejeitado. Pois daqui a cem anos aceitareis também com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós. É que estás preparados por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, também exposto no Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai muito para seres amados.